Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os caixões da FEMA. Como vocês sabem, os caixões da FEMA foram um assunto por muito tempo na web, mas com tanta coisa acontecendo no mundo, eles acabaram caindo no esquecimento. Porém, dando uma vasculhada novamente atrás das informações sobre os caixões, a gente achou imagens de satélites sobre a empresa que fabrica esses caixões e lá estavam eles em grande quantidade estocados no fundo da empresa. Isso eu quero dizer numa das filiais dessa empresa, porque ela é espalhada pelos Estados Unidos, porém, é distribuído esses caixões em alguns pontos do país, que é o que causou o grande mistério dessa história toda. Mas a empresa, a empresa se chama Vantage, é uma empresa de fabricação de peças fúnebres. E é aí que vem todo o mistério da história desses caixões, porque eles são feitos em grande quantidade. Então, as imagens que vocês estão vendo agora são da empresa no ano de 2016. Como vocês podem ver, atrás da empresa existem estoques desses caixões e existem muitos. Pode não parecer na imagem, porém, eles estão empilhados um em cima do outro. São muitos caixões, certamente centenas e centenas e centenas de caixões empilhados, alguns milhares, como se diz. E esses caixões, eles têm algum propósito ainda desconhecido. Até surgiu uma resposta que esses caixões seriam bacias, seriam algo produzido para estocar alguma coisa. No último caso que iam estocar, iam ser pessoas mortas. Então, surgiu uma resposta que isso seriam produtos para estocar peças e tudo mais. Até porque eu, como fotógrafo, já fotografei dentro de indústrias e realmente existem algumas caixas, um material bem parecido com esses dos caixões da FEMA, onde tem peças, parafusos, enfim, peças miúdas, em grande quantidade, que as fábricas precisam para montar suas peças, enfim, o que for produzido lá. Só que, beleza, essas bacias, esses... Né? Esses... Essas... Esses recipientes plásticos são feitos por empresas que trabalham com recipientes plásticos. Ninguém pediu para uma empresa que trabalha com caixões funerários fabricar esse tipo de coisa. Então, a Vantage, ela tem esse... Ela tem esse estoque de caixões. Ele pode dizer caixões porque realmente lembra muito um caixão. E se vocês entrarem no site, como vocês estão vendo, lá explica tudo o trabalho da Vantage, incluindo esses caixões de plástico. Então, porque eles não prejudicam o meio ambiente, tem... Tem... Altas... Altas explicações sobre esses caixões aí. Porém, eles não tem... Eles não falam de ligação com o governo em momento algum. Só que, tem esses milhões de caixões estocados e, de tempos em tempos, se acompanhar por imagens de satélite, você vê que eles são retirados dali. E, novamente, depois de um tempo, voltam a ser colocado mais centenas e milhares de caixões lá atrás. E, também, lembrando que atrás da empresa passa um trilho de treino que deixa tudo mais macabro. Lembrando, né, o Holocausto. Então, a história ainda está muito mal contada e a coisa está acontecendo nos Estados Unidos. E fiquem de olho aqui no Verdade Mundial, porque sempre que tiver alguma novidade envolvendo o afemo, os caixões e até a preparação do governo que está acontecendo pelo medo de alguma catástrofe grande em volta da falha de San Andreas e, enfim, do Yellowstone. Enfim, eles... O povo americano já é um povo noiado, né? Mas, eu acho que eles estão mais noiados ainda com tudo que está acontecendo no mundo e, então, a prevenção para eles nunca é o suficiente. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. Então, enfim... Vamos ficar de olho e, sempre que tiver alguma novidade, estará no Verdade Mundial. Beleza, pessoal? Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.